Teto solo em caso e fácil, com materiais que eu acredito que qualquer pessoa pode arranjar de forma barata. Bem, eu utilizei uma bola de futebol, duas garrafas PET e essas ligas de fazer estilingue que o pessoal usa, ligue de sura. Bem, eu cortei as garrafas e apreguei elas na bola com fita, é fita normal, fita crepe e tal. Você usa muita fita e ele vai ficar bem resistente, daí você fura as bocas da garrafa e amarra a liga, fazendo assim os elásticos para dar o balanço do teto sol. Então você usa um contrapeso embaixo para prender a liga e amarra ela em alguma coisa em cima, pode ser em uma árvore, no caso eu usei a área aqui de casa. E aí, tá pronto, é basicamente muito simples de fazer, creio que qualquer um consiga fazer nas suas casas. E é uma ótima forma de treinar, e lembrando que é muito difícil de usar esse negócio.